Eu era atriz e vivia isolado, afastado, deslocado, era um recebedor Estava sempre esperando ao acaso alguém ligar pra me tirar dessa maré de humor Então eu vi pela TV, o maioral, o meu herói, aquele que eu queria ser, meu ídolo Pois ele se comunicava com o mundo ao redor, ele era o cara, o ligador Fui na banca de jornal e pedi um postinho pro meu celular Estarei no aparelho, que beleza, sou feliz e agora blá 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 Sou ligador e agora blá 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 Tenho hoje que agora blá 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 Sou ligador e agora blá 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 Simples assim E agora blá 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 blá